Tempos de crise e desemprego, tem gente que busca oportunidade e estabilidade econômica nos concursos públicos. Neste ano a expectativa é boa. Gente, tem que estudar, tem que correr atrás, tem que aproveitar as oportunidades que às vezes, como dizia meu avô, é um cavalo arriado, passa uma vez só. Muitas das vezes a oportunidade da vida da gente é igual o piolho na cabeça de um careca. A hora que ele achar um fio de cabelo, ele tem que agarrar naquele fio, senão não acha outro. Neste ano a expectativa é boa, mas mais de 160 mil vagas devem ser abertas. Tem muita gente que já está se preparando. E você que está em casa, já está se preparando aí também para poder fazer, para prestar um concurso? Vamos ver, balança! O violão é parceiro de longa data, mas ultimamente tem ficado de lado. É que o Matheus tem se dedicado muito aos estudos. São pelo menos seis horas por dia. Uma rotina, nada fácil. Eu acordo por volta de oito horas da manhã, oito e meia, começo a estudar às nove horas. Vou até meio dia estudando, meio dia almoço, dou um descanso, uma hora eu volto a estudar de novo, vou até às cinco horas da tarde estudando, cinco, cinco e pouco, que é o horário que eu começo a me preparar para ir para a faculdade. O objetivo do Matheus é ser agente da Polícia Federal. O edital do concurso ainda não saiu. Mesmo assim, ele já começou a estudar. Matheus já prestou o concurso há quatro anos e sabe o quanto a prova é difícil. Se você deixar para começar a preparar na hora, não tem tempo suficiente para você abranger todos os grupos de matéria necessários para esse concurso, que é um concurso muito amplo. Para ajudar a manter o foco, Matheus usa as paredes do quarto. Tem que ter um planejamento. O planejamento é o que eu tento fazer, inclusive tem aqui no meu quarto várias coisas sobre o plano que eu faço para poder estudar no dia a dia. E aí eu organizo meus materiais, minhas matérias, conforme o cronograma eu vou seguindo ele e vou eliminando matéria por matéria até chegar num nível que eu tenho conhecimento geral de tudo. Mariana também está nessa rotina intensa de estudos. Recentemente ela se formou em engenharia civil. Assim que soube do concurso para o Instituto Nuclear Brasileiro, ela não perdeu tempo e baixou o edital. Agora ela aproveita para estudar as várias matérias que vão cair na prova. Eu estou estudando a parte de conhecimentos gerais, língua portuguesa, inglês e conhecimento de normas também. A jovem de 22 anos que escolheu uma carreira dominada por homens, vê no concurso a possibilidade de ingressar no mercado de trabalho e também de alcançar a tão sonhada estabilidade financeira. E se assim como Matheus e Mariana o seu objetivo é passar em um concurso público, então você está no ano certo. 162 mil vagas devem ser abertas na administração pública. De acordo com o governo federal, cerca de 600 milhões de reais foram destinados para o orçamento dos editais. Uma oportunidade tanto para os chamados concorceiros. As pessoas que têm se preparado já há anos, que têm essa vocação, que têm esse desejo do funcionalismo público, a grande oportunidade é o ano de 2018. Há cargos em todo o país. Vagas no legislativo, executivo e judiciário. A remuneração pode chegar a 20 mil reais por mês. Em Minas Gerais, o governo anunciou concursos para a Secretaria de Educação, CEMIG e CODEMIG. Na educação serão 16 mil e 700 vagas. Na CEMIG, 109. E na CODEMIG, 19. Números que podem ser ainda mais expressivos, considerando as vagas de concursos municipais. Os concursos, eles se dividem a nível médio, que é quem tem só a formação do ensino médio, a nível universitário e alguns até com carreiras específicas, como os bacharelados para professores, o AB e o curso de Direito. Então, ele tem que saber, pelo menos, quais os tipos de concurso que ele está apto para prestar. Mas, com tantas opções assim, é preciso tomar um cuidado. Não perder o foco. É necessário definir muito bem qual a prova pretende prestar, para não ser prejudicado. Já que os assuntos exigidos em cada concurso, podem ser diferentes. Hoje em dia, os concursos são muito concorridos, mais até do que vestibulares. Então, não existe mais aquele fator sorte. Esse tem ficado para trás já há anos. Tem que estar bem preparado. Se você não estiver bem preparado, não vai chegar a sua hora. Tem que estar bem preparado.